Olha só, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ou à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E aí, vocês vão me responder? O pai é você, Cardoso, é? Como é? Vamos lá de novo, ó. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente ou à família do preso ou à pessoa por ele indicada. É I, não é O. Então a questão está... Está errada. Tem que indicar ao juiz imediatamente, tem que indicar a um familiar e também a um familiar ou a pessoa por ele indicada. Não é porque vocês também responderam não para interagir? Pode ser. Vamos responder? Vamos começar a participar aí. Vamos lá, vamos lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Agora está correto. É imediatamente ao juiz e ao familiar ou uma pessoa por ele indicada. Vamos lá. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Você pode deixar eles responderem, por favor? Dá para que ela dê uma traca? Olha galera, responde aí, responde, responde. A gente tem que responder, afirmaria. Vem galerinha, porque ele está super ansioso. O sempre vindo primeiro, sempre estará certo, não necessariamente. Vamos lá, novamente aqui. Mais uma question. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Lembrando que... Esperem responderem. Respondem aí, então. Ele está super ansioso. Pega o teu. Porque eu tenho que ir jogar. Vamos lá. Vai respondendo aí. Quem respondeu? Vai, responde. Eu vou responder o seguinte. Está liberado. O que era a pergunta? A lei só poderá restringir... Não, a lei só poderá restringir em duas situações. Intimidade e interesse social. Ele falou duas situações aí. Falou. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. A vida está correta, com certeza. Você acha correto também o item? E para cá, metido, fofoqueiro. Tu recebeu já essa questão aqui? Se o cara fizer a questão aqui. Pega aqui e dobra aí para poder passar um cardoso. Dobre assim no meio. Não, você não. Não, vai. Continua. Pode dar um cardoso igual o meu. Pode dar um abraço aqui. Vamos lá. Vamos lá. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando o interesse social o exigirem. Agora está errado, porque não é somente quando o interesse social o exigir. É o interesse social e a intimidade. Interesse social e a intimidade. Então, repete aí a pergunta de novo, vai. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade o exigirem. Errado. É a intimidade e o interesse social. Muito bem. São os familiares. O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí, profizinho lindo? Correto. Correto. Corretíssimo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença civil condenatória. Civil não. Sentença penal condenatória. Muito bem. Sentença penal correto e o que é que ele busca o correto aí? Eu não sei da questão. Ninguém será... A sentença é penal, tá? Tá errado. E agora? Agora tá certo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Agora tá correto. Sentença penal condenatória. Agora sim tá correto. Ela queria aparecer, ela acabou de passar. É isso mesmo. Ela queria aparecer. Dá um like pra ela aí. Likeada, tchau pra ela aparecer. Muito bem. Olha aí, show lindo. Tô começando a fazer putaria agora. Agora, são admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Admissíveis não. São inadmissíveis. Inadmissíveis. Não são admissíveis. Tchau, o próximo vídeo já fala. Inadmissíveis. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Correto. Corretíssimo. Olha só, isso aqui é interessante. Aos litigantes em processo judicial, apenas e aos acordos, acusados em geral, são assegurados por contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Ó, primeira coisa que você vai observar, apenas está errado. É tanto vale o contraditório e a ampla defesa, tanto vale para processos judiciais, como vale para processos administrativos. Tem uma mensagem para você aqui, Gi, ó. Cardoso, deixa seu cabelo igual do show. Deus me livre. Você tem que estar crescendo, né, para responder a careca. Vai lá. Eu não queria rir, mas agora é impossível seu cabelo ficar igual ao meu. Não tem possível, meu não. Porque meu cabelo é lindíssimo, meu cabelo. Meu cabelo é liso, natural. E o seu é o quê? É cabelo oriente, que não vê água e não vê pente. Tá vendo? Cabelo o quê? Oriente, que não vê água e nem pente. Nem pente. Cabelo oriente, que não vê água e nem pente. Você mergulha na piscina, você volta. Como é, como é, de novo, de novo. Cabelo oriente, que não pode ver água e não vê pente. Cabelo oriente, que não vê água e nem pente. Cabelo oriente, que não vê água e nem pente. Tá bom, vai. Continua. Aos impetrantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório em ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Agora tá certo. Quando falar a ela inerente, é o quê? A lei? Ou a pessoa? Olha. Aos impetrantes em processo judicial ou administrativo... Lembrando aqui, só respondendo aí a pergunta, só vale para processos posteriores, tá? Não anteriores. Ó, aos impetrantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório em ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A ela quem? A pessoa? Exatamente. Tá certíssimo. Olha aqui, eu gostei dessa frase aqui. O cabelo do show é de xingu, só vê água e não xampu. Não, não valeu. Não valeu. Olha só a palavra. A Luciana Maria está mandando ir para a sala. Fala para a Luciana Maria trabalhar, que é a melhor coisa que ela faz, sair da internet. Com certeza, a Luciana Maria, ela queria aparecer? Não, ela tem que aparecer. Ela quer... A gente não dá mais mídia para ela, ela tem que recalcada. Ela quer ir golpe? Meu amor, a sua época passou, gata. Ei, pega ali, ó. Tá lá em cima, ó. Segura, segura, segura. A inveja da Luciana Maria. A inveja da Luciana, pega de volta. Guardou. A inveja da Luciana, tá de volta lá. Vamos lá. O poder judiciário... Olha, filha do Jacques, parece mesmo. O poder judiciário não pode suspender as atividades de uma associação. Ao contrário, pode suspender, sim. O que você quer? Passar. Quer aparecer? Pronto, mais uma vez. Vai aparecer, ó. Ok? Somente ele pode fazer isso? Não, somente o poder judiciário. Correto. Tipo, se fosse assim, ó. Somente o poder judiciário pode suspender as atividades de uma associação. Certíssimo. Então, sarei correto. Sarei correto. Muito bem, ó. Mais uma. Alguém botou errado aqui. Cuidado. O que ele tá dizendo aí na questão? Deixa eu descer mais uma, pode aparecer tu, ó. Tá vendo? Aparece tu, ó. O que aconteceu aí? Vem a questão lá do judiciário, mas não entendeu aqui não, vai. O poder judiciário não pode suspender as atividades de uma associação. Não pode? Pode, tá errado. Então ele pode. A Luciana Duarte tá aqui. Manda um beijão pra Luciana Duarte, viu? Hi, mami, Jack. Mami, só se ará, mami, né? Muito bem. Mais uma question. A associação não pode tratar sobre a educação. Pode? A associação não pode tratar sobre a educação. E aí? Pode sim, desde que seja lícito. Pode ou não pode? Se é sobre coisa lícita, não tem problema. Depois você dá uma parada no vídeo e copia as questões sobre vocês aí, tá? Vamos lá. Essa questão, essa foi a que nós estamos agora há pouco tempo. Desafio, Chuy. O direito do consumidor depende de lei? Depende. Com certeza, questão correta. O direito autoral garante a utilização exclusiva por parte... Aí, todo mundo tá aparecendo aí. Tudo mitigando aparecendo, né, prof? Muito bem. O direito autoral garante a utilização exclusiva por parte do autor, mas não garante a reprodução. Errado. É exclusivo utilização. É exclusivo reprodução. Manda aí, prof. Manda eles entrar no Instagram e manda pra poder eles acompanharem. Dá pra eles aí, ó. Reprodução. Acompanha pra responder. Tá bem? Tem na... Mentirosa. Não acredito que não fez isso. Ele perdeu todo o papel. Ele não pegou. Agora você vai entrar lá e vai pegar. Ele jogou na cacimba e foi. Foi. Caiu na cacimba e foi? Não, você não. Não pode entrar aí. Pode entrar. Ele jogou aqui, ó. Caiu na cacimba. Caiu? Ah, mas ele foi como ele é, ó. Ele derrubou ali, ó. Tá no passagem? Deixa eu pegar não. Tem mais aqui. A gente tem mais aqui. Pega. Dá pra tomar pra ele. Vamos lá. Entra no Instagram e nós estamos aqui ao vivo. Vai lá. Como é de novo? Diz aí. Vamos lá. Ele foi revelar o papel pro Miner Rerrubou na cacimba. Mas vamos lá. O direito autoral garante a utilização exclusiva por parte do autor, mas não garante a reprodução. Falso. Ele garante a reprodução, ele garante a utilização, ele garante a publicação. Falso. Questão falsa, não é isso? Vamos lá. Falso igual a ti. Os tratados internacionais sobre direitos humanos sempre serão equivalentes à emenda. Sempre não. Tem que ter o código de três quintos nas duas casas e dois turnos. Então tá errado sempre isso. Sempre tá errado. Sempre. Vamos lá. Os tratados internacionais sobre direitos humanos sempre serão equivalentes à emenda. A igualdade não é absoluta. Correto. A igualdade não é absoluta. Vamos lá. Eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo, chamassem mais gente pra assistir. Chamar a galera pra assistir. Todo mundo assistindo ali. Muito bem. A liberdade artística independe de censura. Independe de censura. Correto. É proibido qualquer tipo de censura? Sim. É proibido qualquer tipo de censura de... Muito bem. A criação... Tem uma pergunta aqui. A prova pela ausência de fiscalização das obrigações... É uma pergunta, é uma afirmação... Tem uma interrogação... Pergunta ali, é uma afirmação... Ah, deixa eu ler. Não tô entendendo a pergunta não. Também entendi não. Vamos lá, depois a gente responde. Depois a gente faz essa pergunta aí. A liberdade artística independe de censura? Certo. É proibido qualquer tipo de censura. A criação... É proibido qualquer tipo de censura. A criação das associações depende de lei? A criação das associações não depende de lei. A que depende de lei é a criação das associações, não. A cooperativa. A cooperativa depende de lei. A associação não depende. A liberdade de crença será restringida por lei? A liberdade de crença poderá ser restringida por lei. Poderá ser restringida por lei. Você tá errado. O preço será informado de seus direitos, entre os quais ele permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Corretíssimo. Correto. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Salvo nas hipóteses previstas em lei. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O Gustavo, a Eva. Gustavo, oi, prof. É o prof. Gustavo. É o prof. Gustavo. O prof. O prof. Abaço do senhor. A gente tá acolhendo aqui, né? Vai. Vamos ver se ele tá aí. Tá me errado. Vamos lá. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Valeu, Jô. Olha quem tá aí, ó. Profzinho. Prof, prof, prof. Prof, prof, prof. E aí, Gustavo? É falso, viu? Olha aqui a falsidade, ó. Segura, segura, segura a inveja. Pega de volta a inveja. Pegou, pegou. Ótimo. Pega de volta. Olha aí o ambiente de trabalho dele aqui, ó. Tô no escritório. Chique. Olha o nosso ambiente de trabalho aqui, ó. O nosso ambiente de trabalho aqui, ó. Pega uma cacimba, ó. Pega uma cacimba. E aí, Gustavo? Tudo bom? Tudo ótimo. Prof, estamos respondendo, prof. Essa é possível essa pergunta agora aqui, ó. Vai lá, prof. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens, ser os termos da lei estabelecidos aos sucessores, estendidos aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. E aí, prof? Acertou, Miserável. Aumenta, prof. O volume, peraí, né? Peraí, né? Queimar o somado aqui. Vai lá, como é? Adoro! Quando ele pensa que aprendeu, né? Quer dizer... Quando eu acerto uma, ele fazia o erro a dez, porque ele tortura psicologicamente próprio. Então, a gente acertou, ele fala, tem certeza, a gente muda o gabarito. Tamo junto, né? Tchau, prof. Vai, não, tá cedo, prof. Tá cedo, mas agora não. Bota um cafezinho com a gente aqui, ó. Ele não é igual a ti, não. Ele tem que trabalhar. Tchau, prof. E a gente estamos aqui na Estavação também. Opa, almoço, também quero ir. Big Mac, adoro Big Mac. É, se ele errar uma, ela não vai. Então, vamos lá, vou acertar todas as questões. Vamos lá, vamos lá. Tu me achas, viu? Vamos lá, galera. Voltando aqui, gente. Estávamos aqui agora. O professor Gustavo Briggs entrou aqui na live do Cardoso Neto. O cara também que é grande referência, também trabalhou conosco também. Já saiu, já. Dá nem para ver como é que vem aí. Grande professor Gustavo Briggs, viu? Valeu, fera. Vamos lá. Grande professor, excelente professor. Ó, Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. E aí, como é? Vamos lá, novamente. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Corretíssimo. O item está correto. Certíssimo. Bem, ah, gente. Também aproveitando, nós estamos também nessa super live com o professor Gardoz Neto aqui no Instagram dele. Também teve participações agora. Fala aí também um pouco, professor Gardoz Neto, desse novo projeto, dessa sua portilha que vai ser bombástica. Lembrando, aproveitando aqui, a galera, a partir de novembro a gente vai lançar, primeiro a gente vai lançar só o artigo 5º e o 144º, todo de mapas mentais, tá? A portilha já está pronta, já está lá para... Como é o nome, hein? Para diagramar. Para diagramar, tá? Toda em mapas mentais. No final nós temos questões comentadas, questões gabaritadas, diferentes das questões, tá? Diferente das questões lá, daquelas 1.100 questões que eu tenho. Beleza? Vamos lá nessa. E são questões todas elaboradas agora, recentes, de autoridade do professor Gardoz Neto, viu? É lá. Vamos lá. Mais uma questão. A lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio definitivo... Já está errado, porque o privilégio nos eventos industriais ele é provisório. Os privilégios, eles são temporários. Em eventos industriais, o privilégio é temporário. E lembrando, é um privilégio para a sua utilização, tá? Mas eu vou terminar de dar questão para eles poderem entender, né? A lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégio definitivo para a sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O erro foi só aquele negócio mesmo? Só temporário. Lembrando aí a Lúcia falando aqui, o Cardoso com o celular na mão é um perigo. Só porque ela já foi várias vezes flagrada. Até comendo já, beleza? Então lembrando que a nossa postura vai ser lançada, a gente depois vem aqui no Instagram só para falar sobre ela, já está prontinha. E o melhor de indir? E depois, o melhor de coisa é que a gente também vai fazer a Constituição inteira. Vai ser a Constituição todinha, tá? Lembrando também, já que a Deloitte está aí, Deloitte e o melhor de indir na cidade, você encontra lá. Deloitte e o clube de cantina no Colégio Estrada de Concursos. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de desapropriação para pagamento. Não é desapropriação, é penhora, penhora, penhora. E a postura vai ser R$ 20,00, tá? Mas só a partir de novembro. Mas ela já está prontinha, ela já está no forno. E quando surgir o aplicativo, a gente vai lançar o aplicativo, que o aplicativo também vai ter esses mapas mentais aí também. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Agora está certo. Penhora. O outro estava errado, porque ele falou desapropriação. Não é desapropriação, é penhora. A liberdade de associação... Obrigado! A liberdade de associação não poderá ser dissolvida por decisão administrativa. E aí, próprio? A liberdade de associação... não poderá ser dissolvida por decisão administrativa. Exatamente, não pode. É só decisão judicial. Muito bem. Somente decisão judicial, tá? A sua vida, a sua vida, Cardoso, que não vale nada. É um direito absoluto? A vida é um direito relativo, tá? Principalmente a sua, né? Principalmente a do Gigi, que não vale nada. Não vale nem o Sibazol que come. O Sibazol come? Sibazol? É o que é Sibazol ruim, não vale o Sibazol. Sibazol na língua popular deve ser um remédio ruim, alguma coisa, né? Olha o nome, Sibazol. Você acha que o Shou sabe mesmo o Sibazol com o gabarito na mão? Claro que só com o gabarito na mão, mas pior que ele tá com o gabarito na mão, não. Prof, olha, o direito de resposta é proporcionar agravo. Bora, tá na hora. Eu estou com o gabarito na mão. O Samuel aí, tá não. Então, olha, quero a mesma altura. Responda aí pro Samuel. A mesma altura, você vai responder agora. Você falou que botou o gabarito, agora responda agora. Peça desculpa, Cardoso Neto. Foi o Samuel que botou o palhado. Samuel, peça desculpa. O direito de resposta é proporcionar agravo. Eu exijo agora, peça desculpa. Eu não tenho um gabarito. Olha só, olha só. Ó, quem tá perdendo esse vídeo aqui, todas essas questões, todas essas questões, 55 questões, a gente resolveu lá na minha página do YouTube, Professor Cardoso Neto, tá? A gente vai começar a voltar e mexer nesse YouTube aí, que é legal, né? Eu tô falando de mim mesmo, hein? Você tá aqui no colégio, tira dentro. A questão... Ah, a questão não sei. Ah, tá aqui, lembrei. A vida é o direito absoluto, né? Pronto. A Constituição Federal estabelece que o direito de locomoção... O áudio não tá bom aqui ou não tá bom lá? Porque lá tá dentro da sala de aula. Aí sempre tem um tal eco, né? A Constituição Federal estabelece que o direito de locomoção será protegido caso violado pelo habeas corpus. Certíssimo. Direito de locomoção é protegido pelo habeas corpus. A Constituição Federal... A última questão. Não, vamos até a 11, que é pequenininha, tudinho. A Constituição Federal estabelece... Deixa a galera começar a dar like aí, dizer, não, fica, 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 fica. Vai, cara, vai, cara. Ainda ficou um pouco ruim depois que o Gustavo Brito falou lá. Mas tá melhor agora? É porque eu tô usando a... Eu não tô usando a... A minha tá vendo o 3G, eu tô usando o 4G aqui. Não presta não, a internet dele quer? Ah, foi só no vídeo lá. Vai. A Constituição Federal estabelece que o direito autoral é um direito universal e disponível? Ah, o direito o quê? Autoral, ele não é disponível, ele é indisponível. Olha aí, ó, tá final vivo e vem aparecer agora no vídeo, ó. Olha pra cá. Dá tchau aí. Dá tchau. 15 minutos de fama. 15 segundos de fama. Vai, vai. Mais um, vamos lá. Olha, pra quem não conhece ali a nossa veste. Olha, o Juliá tem um irmão aqui do Nouracatiei. Eu não mostrei a foto pra ele porque quando eu fui abrir eu não consegui salvar. Beijo pra Lúcia, nossa veste, coração. Manda aí a foto de novo do Juliá, do irmão dele, que eu esqueci de fazer a montagem, ó, porque não abriu. Mas manda, tem que ser naquela privada, manda um negócio que eu posso que eu possa salvar. Vai. A Constituição Federal estabelece... E tem o irmão do Nouracatiei. Cala a boca, deixa eu falar. É a tua cara. Dá pra cala a boca, eu tenho que continuar aqui, eu estou estudando. A Constituição Federal estabelece que o direito à igualdade não atinge as crianças. Claro que atinge. A Constituição Federal estabelece que o direito de consumidor é para todos. Correto. Olha a Luciana Maria ali, ó. Se manca, sabe que não tem mais fama. A Luciana Maria quer aparecer, né, porque ela foi congada pela gente, foi congada. Agora... Olha ali quem vai passando ali de novo. Ela vai passar... Mentira, mais uma vez, tá vendo? Assim mesmo, vamos lá. Aí, vamos lá. A Constituição Federal estabelece que a liberdade de crença está no mesmo patamar de igualdade que os direitos... Todos os direitos estão no mesmo patamar de hierarquia. Todos os direitos estão no mesmo patamar de hierarquia. Muito bem. Então, peço de acabar. A Constituição Federal estabelece que a liberdade de associação não poderá ser criada para fins ilícitos. Corretíssimo. Não só pode ser para fins ilícitos. Somente para fins ilícitos. A Constituição Federal estabelece que a liberdade de expressão é um direito individual, universal e relativo. Correto. Individual, universal e relativo. A Constituição Federal estabelece que o direito à vida é superior a qualquer outro direito. Não é. Você acabou de dizer que todos os direitos são relativos, Gigi. Muito bem. Todos os direitos são relativos. A Constituição Federal estabelece que a prática da tortura é crime inapensável e imprecitível. A prática da tortura é inapensável e imprecitível? Não. A tortura é inapensável mas ela é prescritível. Falso. Prescritível. A Constituição Federal estabelece que todo brasileiro naturalizado poderá ser estaditado. Como é? A Constituição Federal estabelece que todo brasileiro naturalizado poderá ser estaditado. Não pode. Não todo. Não pode. Não todo. A última questão. A última questão agora. Essa era a última. A última é essa. A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime imprecitível inapensável e punível com reclusão. Prescritível. Não é imprescritível. Imprescritível é quem? É a ração, racismo e a ação de grupos armados. Aí ele falou a tortura, a prática da tortura. Aqui é a saideira. A Constituição Federal estabelece que a prática de racismo é crime inapensável e punível com reclusão não dispondo sob prescrição. Ele é imprescritível. Pronto, morreu aí. A saideira. Não, a saideira já é aquela ali porque senão não saiu mais daqui. Forte abraço a todos. Tchau, galera. Tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau. Segue lá o Instagram do pessoal canadoso neto aí. Segue lá no Instagram. Meu giliado, né? Lá no show. Inscreve no nosso canal do YouTube que a gente vai começar a postar vídeos agora. Lembrando que o nosso app quero tentar mandar basão aqui pro senhor Inho o rapaz que faz seu pastel a tia também que atende também, sua esposa e família o melhor pastel lá no Inho ali no nosso shopping. Lavanderia também top super indica o senhor Rubens e família ali perto do nosso shopping também e também quiosso Samsung o melhor quiosso pra você comprar. Acessórios, cartão de memória pendrive, smartphones fones de ouvido capa de celular também entre outros e também Samsung também smartphone também Galaxy S10 e também o Note 10 Tio Vanderlei quiosso Samsung valeu, tchau, tchau Mega Sigma e Design a melhorar a sublimação Pazão do Coração Carlos Amaral tchau valeu beijão no coração a todos